A equipe de investigação da 24ª Delegacia da Zona Sudeste aqui do Renascença está à procura desse elemento. Foi expedido o mandado de prisão contra ele. Aqui o mandado contra Francisco Roosevelt Rodrigues Silva. O mandado foi assinado pelo doutor Carlos Augusto Nogueira, juiz de direito da 2ª Vara do Júri. Esse elemento, segundo a polícia, é de alta periculosidade, é um sujeito frio e ele matou, rapaz, um cidadão por causa de uma dose de cachaça. Ou seja, segundo a equipe de investigação aqui do 24DP, tudo começou a discussão por motivos banais. Seria, teria sido por conta dessa dose de cachaça. Confirma essa informação, Donato? É, exato. Eles estavam bebendo num barzinho ali no Parque Puti e houve uma discussão que ele não tinha mais dinheiro. Ele pediu uma dose lá para o Aldilon. O Aldilon, a vítima? A vítima. E o Aldilon disse que não tinha mais dinheiro. Aí ele abraçou ele e começou a faquear. Deu três facadas nele. Sujeito frio, né? Frio, frio. E eram amigos. Dois, eles estavam bebendo um anço junto. Só que ele acabou o dinheiro e disse que... Com certeza a vítima estava pagando para o acusado, né? Com certeza, ele estava pagando. Só que chegou um ponto que ele não tinha mais dinheiro. Aí ele pediu outra dose, ele disse que não tinha mais dinheiro. E aí matou o rapaz. O sujeito hoje procurado e você pede ajuda da população. Ele hoje é procurado pelas polícias civis, militar, ou seja, onde estiver, liga para o 190, liga aqui para a delegacia do 24º, né? Exato. Ele é um moreno alto, o apelido dele é russo. Ele é daquela região ali da Irmanduz, né? É uma pessoa que encontrava sem esse rapaz aí pela foto. Basta ligar aqui para o 24º, que é 3235-5768. Esse crime aconteceu no Parque Jurema? Não, esse crime aconteceu aqui no Parque Puti, que é onde a vítima morava e ele também, né? Após o crime, ele morou lá. Tinha informação que ele estava morando ali na Vila Irmanduz. Então, quem encontrava por aí pode ligar aqui para a delegacia, que sua identidade será mantida em sigilo. Ele já tinha outras passagens? Já, inclusive o irmão dele já tentou outro homicídio, foi preso, puxou cadeia uns três anos atrás. É uma família um pouco destriturada, né? A mãe dele vende peixe ali na ponta do Diceu, conhecida como peixeira. E assim, é um pouco turbulência à família todinha. Tá certo. Obrigado, Adonato. Portanto, nós estamos mostrando a foto desse elemento, conhecido como Russo, não é? O Francisco Roosevelt Rodrigues Silva. Ele matou o cidadão que estava bebendo junto com ele no Parque Puti. E a polícia precisa colocar as mãos neles, até porque a delegacia precisa também comunicar ao juiz, não é? Que o mandado foi cumprido. Então, a polícia pediu a nossa colaboração no sentido de mostrar esse mandado de prisão expedido contra esse elemento que nós já citamos o nome e também o apelido. A polícia pode contar com a colaboração da população, mais uma vez.